Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então galerinha, deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no canal Porque hoje a gente vai ter a Naomi aqui no vídeo, na minha série Eu sei que ela nunca apareceu aqui Então se você quer que ela continue aparecendo na minha série Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês curtam aí e apõem porque é muito importante mesmo, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ai, me acordei, ai meu Deus do céu Ai, hoje que é o primeiro dia de Raul, né? Ai, eu vou me esconder aqui, meu avô nunca vai me achar aqui Eu não vou pra aquela escola ninja, eu não quero e eu me recuso aí, beleza Já salvei o mundo, algumas vezes eu tenho que ir pra escola Ai, meu Deus, eu vou me esconder Tá, Boruto, já comprei tudo, tô chegando em casa já Ai, meu Deus do céu, ele não vai me encontrar aqui Certeza que ele não vai me encontrar aqui, certeza, certeza, certeza Eu vou instalar o ventilador novo aqui em casa Ai, meu Deus do céu E aqui E é bom Agora não vai passar mais calor, a gente Vou deixar uma saída de emergência que ele não vai me encontrar aqui Beleza Ô, 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 Saruto! Saruto, tenho um presentinho pra você Não, 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 não cai nessa, Saruto, não cai nessa, não cai nessa Saruto, é uma coisa bem surpreendente Finge que não tá em casa, finge que não tá em casa Você não pode ir pra essa escolha Ai, eu não quero ir pra essa escolha Sarutinho, cadê você? Meu Deus, meu Deus do céu Não, 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 não Ele não vai aguentar quando eu colocar isso aqui no meio, eu tenho certeza Ele não vai me encontrar, eu não vou sair daqui Eu não vou pra essa escolha ninja, eu me recuso aí Tá, ele não vai me encontrar Ah, talvez se eu falar pra Nara vir aqui, eu acho que ele vai querer sair Não Nara, alguma coisa do tipo Não, não Ai, ele nunca vai me encontrar no banheiro Nunca, nunca, nunca Cadê? Saruto! Ai, meu Deus, ele tá me procurando Ai, não, 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 não Calma, calma Saruto, peraí Será que ele tá aqui? Tenho uma ideia, tenho uma ideia Calma Aqui Eu vou abrir 3, 2, 1 e Meu Deus Ele não me viu 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 Vou contar um presente aqui Vou deixar aqui Eu acho que ninguém vai pegar Meu Deus, é um presente Ele deixou aqui O que que tem aqui? O que que tem aqui? Ah, não Ele não me viu Ele não me viu Saruto Ah, oi, vovô Oi, senhor Saruto Oi Vem aqui pra fora, agora Ai, eu acho que eu tô doente Ai, acho que é melhor eu ficar de cama Hum Não, não tá doente nada disso Eu tô doente sim Tá, vamos fazer o seguinte É teu primeiro dia de aula Ok, vamos lá Aqui, ó Comprei as coisas novas pra você A mochilinha Sério? Seus cadernos aqui Esse caderno aqui Esse caderno aqui Esse aqui também Um livro aqui pra você estudar Outro livro Livro desse aqui Da aldeia da folha Da aldeia da água Da névoa Hum Tem também aqui, ó Aqui, ó Se você tiver com sede, né Aqui a sede Aí, ó Hum Isso aqui é pra se você tiver tomando banho Eu sei que você gosta dessas coisas aí Isso aqui também Eu tenho certeza disso, ó Hum Ah, é a sua roupinha pra você se sentir seguro, né Que é muito É muito Como eu posso falar Você que é muito Vergonhoso Você Ih, primeiro dia de aula E aí você tem que se sentir seguro, né Saruto? Ai Saruto O que você tá fazendo? Por que que você comprou essas coisas pra mim? Você tem que ir pra aula? Você acha mesmo Saruto Você tem que Que eu vou pra aula Assim Lógico, Saruto Você tem que ir pra aula Mas eu não Saruto Eu não vou Com uma roupa de vaca Qual é o problema? Respira, Saruto Não é, tu não gosta dessas coisas assim, Saruto? Ai Por que que você comprou Uma Boneca? Ah Às vezes você gosta dessas coisas, não gosta? Por que você comprou um patinho de borracha? Pra você brincar na piscininha Uma mamadeira Você tá com sede? Você tá querendo me insinuar Que só porque eu sou mais velho E vou ter aula com os mais novos Que eu sou uma criança? Ah Querendo ou não Você é meio criança ainda, não é? Eu Não Vou Pra Escolha Com essas coisas Eu não quero Vai sim Vai sim pra escola Eu já sei como que eu vou pra escola Já sei Como? Essa vai ser a minha roupa de pra escola Então pega sua mochila Porque se você precisa dessas coisas Eu posso ir com a roupa da Katsuki? Eu te deixo se você quiser Mas o problema é seu Quando seus amiguinhos perguntar o que você quer Será que eles não vão ficar meio que assustados Por ser da Katsuki? Ah Fazer o que? Vão ficar assustados Mas a culpa será sua Que vai ser inimigo da vila Não Demorou Eu vou assim mesmo Ai meu Deus Não vai então Vai Vai de uma vez Eu quero ver isso aí Eu não quero essas coisas Eu não quero esses livros Vai sim Isso aí Você tem que estudar isso aqui Vai Eu não quero esses livros Para de reclamar Tá bom Tá bom Vou levar Vou levar Tá Tchau Vovô Aquele nome de protege Que deixa eu ir pra uma escola Sabendo que eu sou mais forte Que todas as linhas junto da academia Ai Ai Ridículo 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 É você Ai meu Deus do céu Sério Até Tá chovendo Eu tenho que ir pra escola mesmo Na chuva Ai Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Que esses livros Ele vai ter que comprar outro Ele vai ter que comprar outro Eu vou jogar aqui nesse rio É Eu vou jogar aqui nesse rio Esses livros Ele nunca vai saber Ele nunca vai saber Que vai estar aqui Tá Tudo bem Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Hahaha Que que eu tô feliz Ir pra escola Que que eu tô feliz mesmo Ai Eu não acredito Eu não acredito Ai meu Deus O meu primeiro dia de aula Ai meu Deus Ai ai Não tô imaginando Que eu tô indo pra escola Ai meu Deus do céu Mas tá né Se é meio que Ordem É lei Que todos os linhas Tem que passar Pela academia ninja Fazer o que né Pera aí Por que eu tô sentindo Tchacar da minha irmã Aqui fora Calma aí Ela tá em algum lugar Por aqui Cadê Cadê Ela tá por aqui Cadê ela Tô sentindo Tchacar dela Obrigado Você Você sempre Fazerá comigo É Eu sei Você também É sempre Legal comigo Falar nisso Lembra que Você me trouxe um presente E eu não tinha nada Pra te dar Eu trouxe uma rosa Aqui ó Espero que goste O que que tá acontecendo Aqui Nada 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 Naomi Quem que é esse cara Ela é minha amiga Ela é minha amiga Eu não tô gostando disso Naomi Quem que é esse cara Eu não acredito nisso Você O papai Ninguém gosta Não Não Naomi Não chora Ei Por favor Quem que é você Eu 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 sou só amiga da Naomi Tá Nada Nada demais Você tá na nossa sala também Tô A gente é só colega E por que que você Deu uma flor pra ele Pra ela Ah Bom É que Tipo Ela tinha me dado um presente Pro nosso trabalho É Pro nosso trabalho Da escola As aulas começam hoje Você sabe né É Eu sei Bom Eu sei Que você Eu sei que você gosta dela E ela gosta de você Bom Eu não tenho nada a ver com isso Eu nem sei porque ela saiu chorando assim Eu só queria saber quem era você mesmo Você é forte Ah Mais ou menos Você é filho do Você é filho do Cacá Se por acaso Ah Todo mundo me chama por isso Que saco Ah Vamos lutar então Eu vou lutar com você Ó A gente vai lutar E se você ganhar de mim Eu deixo Mas se você também não ganhar Eu deixo também Não tem nada a ver com a vida de vocês E eu sei que você gosta dela Não gosta? Ah Não Não Eu não gosto dela Pode falhar Pode admitir pra mim Ai Tá bom Eu gosto dela Ó Eu vou te ajudar nessa Tá bom? Só porque você é legal Agora vamos pra aula Porque meu Deus do céu Ninguém merece E cadê a Naomi? Ela não vai pra aula não? Ela vai matar a aula? Não acredito Ela precisa ir Ah Aí o meu pai vai ficar muito bravo com ela Ai meu Deus do céu Tchau 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 Tchau